Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogacetti, do outro site, está com mais comparativo hoje entre o Galaxy S5 e o Xperia Z2. Ambos são smartphones flagships das marcas, o flagship da Samsung com o S5 e o flagship da Sony com o Z2. Basicamente você tem os mesmos recursos de um lado e de outro com grandes diferenças no design e na forma como cada um trabalha o Android e o hardware com processador, memória RAM e principalmente a câmera. Começando aqui pelo design, você tem o Galaxy S5 com um corpo todo em plástico com bordas ligeiramente arredondadas, como você pode ver aqui. Elas são ligeiramente arredondadas, não são retas como você tem aqui no Z2. Aqui na parte da frente a gente tem um corpo de 142mm de altura por 72,5mm de largura e apenas 8,1mm de espessura. Ele é bastante fino, você pode ver que ele é mais fino que o meu dedo e tudo isso com 145g. É um aparelho bastante leve, ele é bastante leve, ele é meio compacto, só que ele é grande porque ele é um phablet. Aqui na parte de trás a gente tem a câmera com sensor de batimentos cardíacos, que é uma das novidades do aparelho. A parte de trás continua de plástico, então você tem aqui uma textura muito bacana, gostosa de segurar, mas continua sendo um plástico. Do lado de cá você tem botão liga-desliga e mais nada. Aqui você tem uma entrada micro USB 3.0, protegida com uma pequena porta para impedir a entrada de água. Botões de volume, aqui, foco, botões de volume e aqui em cima entrada para fone de ouvido e também microfone secundário e uma porta infravermelho. A câmera é de abaixo da tampa da bateria, a gente tem uma área removível, você pode ver, ela continua bastante, que enverga bastante. Você tem aqui a proteção contra água, que ele permite mergulhar até 1 metro por 30 minutos, isso também acontece com o Z2. E aqui você tem a entrada para a chip da operadora, aos conectores da conexão NFC e também o slot para cartão de micro SD e a de até 128 gigabytes. A bateria é uma bateria de 2.800 mAh, que poderia ser maior porque ela tem os passos sobrando e dura mais ou menos 67 horas de reprodução de música, 390 horas em standby e até 21 horas em conversa de telefone. Isso dá mais ou menos um dia, um dia e meio de uso constante. A bateria fica aqui, guardada. Você tem que fechar toda a parte traseira para garantir que não entre água. E a câmera traseira aqui tem 16 megapixels de resolução, filma em 4K, que é 4x superior ao Full HD. Você também pode fazer câmera lenta com até 120 quadros por segundo em 720 pixels. Ele tem HDR, estabilidade de imagem e alguns recursos tradicionais como geolocalização. Já o Sony Xperia Z2, ele tem uma cara mais sóbria, ele é todo de vidro com alumínio na parte traseira da lateral e com plástico um pouco áspero aqui em volta. Essa parte preta é plástico áspero. Você tem um corpo de 146,8 milímetros de altura por 73,3 milímetros de largura e 8,2 milímetros de espessura. Ele é mais alto, ele é mais estreito e mais espesso, é um milímetro de espessura a mais do que o Galaxy S5. Além do mais, o corpo dele é um espelho. Você pode ver que ele está refletindo todo o S5 ali embaixo. Aqui nessa lateral você encontra uma porta que esconde a conexão para cabo micro USB e também tem um botão de reset com entrada para o chip, também a prova d'água para um metro até 30 minutos, um conector para um dock e um porta penduricales aqui na parte de baixo. Aqui você tem microfone, do lado de cá você tem um botão para câmera que não acontece no S5, o que é muito bom porque quando você sai debaixo d'água a tela não funciona. Então, tendo o botão da câmera você consegue tirar foto, algo que você não consegue com o S5. Você tem botão de volume, botão liga, desliga e outra porta que esconde a entrada micro SD para até 128 GB. Os dois são para 128 GB, memória suficiente para um monte de fotos e vídeos. Aqui em cima você tem uma entrada para fones de ouvido, que é idêntica à entrada do S5 e o microfone secundário para isolamento de ruídos. Na parte de trás, diferente do S5, a traseira não oferece a remoção da bateria, você tem aqui vidro e uma câmera de 20.7 MP que também filma em 4K, um flash LED assim como o S5, não tem leitor de impressões digitais e você tem a câmera que também faz câmera lenta em até 720p com 120 quadros por segundo ou 4K com 30 quadros por segundo, o Full HD com 60 quadros por segundo. São os mesmos números do S5. Por dentro, a bateria é de 3200 mAh, que é bem maior do que a bateria do S5. Ele tem até 120 horas de reprodução de música, que é mais do que as 67 horas do S5, 19 horas de conversa em celular e 740 horas em stand-by. É quase o dobro, é mais, é quase o dobro do que o que consegue o S5. No dia a dia, você consegue de 2 a 2 dias e meio de uso moderado, com alguma navegação ou alguns recursos que você utiliza esporadicamente. Na bateria, o vencedor é o Xperia Z2 e no design o Xperia Z2 é mais bonito. Claro que isso vai depender se você gosta de um aparelho um pouco mais sóbrio ou um aparelho com uma cara mais cool e isso o S5 sai na frente. A interface é bastante diferente, você tem uma interface TouchWiz aqui no S5 e no Sony é o Optimus, Optimus não, Optimus é da LG, é o Timescape UI, que é a interface da Sony. Uma diferença é que aqui você pode ligar o aparelho tocando duas vezes, é uma tecnologia que a Nokia já utilizava, que a LG está abordando muito forte com o nome do Knock On. E para desbloquear é só desenhar para qualquer lado. A Samsung não tem esse tipo de recurso, mas você pode desbloquear a tela com a sua impressão digital. A interface é muito diferente uma da outra, você tem por exemplo, opa, volta, você tem aqui uma área de notificações bastante diferente, enquanto o S5 ocupa um grande espaço com atalhos e controle do brilho e enfim, você tem isso aqui para notificações. No Z2 você tem isso aqui tudo para notificações. Os atalhos do Z2 ficam nessa lateral e você pode eliminar ou adicionar algum atalho por aqui. O mesmo acontece com o S5, só que ficam todos nessa linha. Você tem como modificar alguma coisa que fica aqui e para assinar todos os atalhos é só puxar com os dois dedos. É óbvio que no S5 você tem uma centena de atalhos que dão mais recursos para o aparelho. Olhando de frente você nota que o S5, a TouchWiz tem uma interface mais chapada, que lembra mais ou menos Windows Phone e iOS 7 ou 8. E na Timescape UI ainda é uma interface com mais texturas, uma coisa mais tridimensional, com basicamente mais efeitos. Tanto que você pode ver na hora de passar aqui a transição, enquanto no S5 a transição é leve, no Timescape UI você tem um efeito meio tridimensional. Na hora de passar aqui as transições, ambos trabalham muito bem, praticamente da mesma forma. E no hardware, antes de falar mais do software, no hardware a gente tem basicamente a mesma configuração. Você tem um Qualcomm Snapdragon MSM8974AC no Galaxy S5, que é o Snapdragon 800. Ele é um quad-core 2.5 GHz, feito em Crate 400, com uma Adreno 330 e 2 GB de memória RAM. No Z2 você tem um Qualcomm Snapdragon MSM8974AB, que não é AC, é AB, também é o Snapdragon 801, com um clock um pouco inferior, com 2.3 GHz. O mesmo Crate 400, a mesma Adreno 330 e 3 GB de memória RAM. Então você tem 1 GB a mais de memória RAM no Z2 do que você tem no S5. Além disso, você tem 16 GB de memória RAM no Z2. Vou mostrar aqui, configurações, armazenamento, personalização, movimento, armazenamento. Enquanto você tem 16 GB, na verdade, nos dois aparelhos, o S5 entrega mais ou menos 8 a 9 GB livres. Isso porque ele ocupa bom espaço com TouchWiz. E o sistema operacional da Sony, o Timescape Y, libera 11,5 GB. Então ele deixa mais espaço aberto. Eu tenho basicamente os mesmos aplicativos, com as mesmas funções, os mesmos vídeos e as mesmas músicas em ambos aparelhos. Você pode ver que o Z2 ocupa muito menos espaço do que o S5. O Z2... Isso porque os dois aparelhos têm a mesma capacidade de memória interna. A tela do S5 é um Super AMOLED. Você tem um Super AMOLED de 5,1 polegadas em 1920x1080 pixels. É Full HD. Tem uma densidade de pixels aproximada de 432 pixels por polegada. Já o Z2 tem os mesmos Full HD, o IPS e o LCD, que é a primeira vez que a Sony coloca o IPS, com 5,2 polegadas e densidade de aproximadamente 424 pixels por polegada. Dá mais ou menos quase 10 pixels por polegada a mais no S5. Uma diferença que é praticamente irrisória. Você pode ver que aqui eu vou aproximar. E mesmo muito perto, você não nota... Opa! O zoom não pode ir embora desse jeito. O foco não pode ir embora desse jeito. Enfim, eu estou aqui. Você pode ver aqui o tamanho do meu dedo para ter uma ideia da proximidade da tela. E você não enxerga nenhum quadrado em nenhuma das telas. São telas Full HD. Você não tem menor diferença com esses 10 pixels por polegada a mais no S5. Uma diferença irrisória e que não reflete nada no uso do dia a dia. O menu de aplicativos dos dois é basicamente o mesmo. Você tem um menu um pouco mais limpo aqui no S5, sem a possibilidade de classificar de uma forma da sua própria vontade. Você jogando por aqui, você só pode jogar lá para a tela inicial. Já o Z2 permite você alterar a ordem dos ícones e puxando para o lado, você consegue desinstalar um aplicativo logo por aqui. O S5 não permite esse tipo de função. Você tem que desinstalar por aqui, mas você não consegue configurar muito bem. Para criar uma pasta, você tem que tocar um ícone e depois criar a pasta. E no Z2 é só jogar um ícone em cima do outro e a pasta está aí criada. Um pouco mais prático e você tem como alterar de um modo mais rápido os aplicativos por alfabética mais utilizados e instalados. Ainda tem aqui como obter mais aplicativos no Sony Select e na Play Store. O S5 não tem essas funções. O máximo que ele encontra aqui é ocultar alguns aplicativos, mostrar o básico do Galaxy e listar como aplicativos baixados. A interface é basicamente a mesma com as linhas de ícones, só que o S5 utiliza um espaço um pouco menor do que o Z2 na hora de exibir os ícones. Para mostrar a diferença de hardware entre o Snapdragon 801 e os dois aparelhos com 200 MHz de diferença entre um e outro, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo em ambos os aparelhos. Garantir que não há nenhum aplicativo aberto nos dois dispositivos e vou abrir aqui o Facebook em 3, 2, 1. O Galaxy S5 abriu primeiro, eu vou abrir o Twitter em 3, 2, 1. Novamente o Galaxy S5 abriu primeiro, mesmo com uma interface mais pesada. E menos o Morihan, tem 1 GB menos o Morihan por aqui. Abri o Instagram em 3, 2, 1. Basicamente a mesma velocidade nos dois aparelhos e como os botões aqui estão lá de fora no S5 e os botões estão aqui do lado de dentro no Z2, você tem uma tela com altura maior no S5 do que no Z2, mesmo que com 0,1 polegada a menos. A área visível no S5 é melhor do que no Z2. Em aplicativos pré-instalados, você tem basicamente a mesma coisa de um lado e de outro, com muito mais apps na verdade. No S5 tem uns jogos aqui que não podem ser desinstalados, eles ficam ocupando muito espaço. Você tem algumas soluções próprias da Samsung, como é o caso do controle remoto universal, algo que o Z2 não tem por conta de não ter a porta infravermelha que tem aqui em cima. Só que o Z2 pode ver TV digital com o acessório que vem junto dele, você pluga aqui em cima e você assiste TV digital no aparelho. Infelizmente a TV digital é de baixa resolução, são 320x240 pixels, algo que não acontece, por exemplo, no Samsung Grand 2 Duos, que utiliza o Full SEG para Full HD, em vez de uma resolução muito baixa para o aparelho. O S5 já vem com o Dropbox, o Sony não vem com o Dropbox. Uma diferença bem gritante é que o S5 tem o S-Voice, que é um assistente de voz da Samsung. A Sony não tem assistente de voz nenhum, apenas o Google Now, só que o S-Voice tem uma voz um pouco robótica, então eu vou usar aqui para vocês terem uma ideia. Tempo. Este é o tempo para Cursino, São Paulo. Hoje, o céu está limpo com uma temperatura de 21 de grau. Isso aí, 21 de grau. Junto com o S-Voice, você tem o Google Now, que faz um trabalho muito superior quando o assunto é assistente pessoal. E aí você tem em qualquer Android, tem os dois aparelhos. Então, eu vou abrir aqui. Opa, este aqui é o S-Voice. Agora o Google Now. Ok, Google. Tempo em São Paulo. Está 22 graus e céu limpo em São Paulo. Viu? É bem mais natural a voz. E aí você pode fazer umas perguntas um pouco diferentes, como... Eu preciso de um guarda-chuva hoje? Não, não pode, não. Quem é o presidente do Brasil? Qual o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Brasil está nas semifinais da Copa do Mundo. A próxima partida do time será contra a Alemanha. Amanhã, às 5 horas, em ponto. Como está o trânsito daqui até a Avenida Paulista? No momento, há tráfego leve do seu local até a Avenida Paulista, São Paulo. A duração é 28 minutos de carro. Então, ele tem muitos recursos extras, só que o S-Voice, ele consegue rodar, puxar alguns aplicativos de uma forma mais rápida do que o Google Now, algo que o Google Now não consegue. Para testar aqui, outra forma de testar o desempenho dos dois dispositivos é rodando o AnTuTu, novamente, sem nenhum aplicativo aberto ao mesmo tempo. Posso fechar todos aqui, fechar todos aqui. E vou abrir o AnTuTu nos dois dispositivos. Você pode ver que nenhum dos dois testou antes. E eu vou tocar em testar, claro, acelera o vídeo, porque esse teste é um pouco demorado. E aí, você tem os resultados. Enquanto o Z2 teve 34.228 mil pontos, o S5 conseguiu 34.822 pontos. É um resultado um pouco melhor. O S5 fica acima do Note 3, enquanto o Z2 fica abaixo do Note 3. O engraçado é que o S5 ficou abaixo do S5. Enfim, é... ok. Ok, 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 tudo deu para entender. E eu vou aqui abrir a mesma imagem para comparar uma tela com a outra, um IPS LCD aqui, Super AMOLED aqui. Eu vou pesquisar uma imagem de praia, que é a mesma imagem aberta em ambos os aparelhos. Não, errou. Praia. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. É, isso aí. E aí, tem aqui essa imagem. Pronto. Colocar aqui um ao lado do outro. Exatamente a mesma imagem. Aberta no mesmo aplicativo, que é o... O buscador do Google com o Google Now. Ok. Não precisa me lembrar disso. E você tem aqui a foto... Vou... Não, não vou. Você tem aqui a foto, ambas exibidas basicamente da mesma forma. Você tem a mesma qualidade de azul no céu aqui em cima. O azul mais claro aqui embaixo. O verde com detalhes menores. Basicamente o mesmo. Então, a diferença entre um Super AMOLED e o IPS... No caso do IPS, é que o IPS reflete muito mais. No sol, ele é um pouco pior do que o Super AMOLED. O Super AMOLED no sol, ele vai refletir menos e vai exibir mais com menos brilho. Isso é bom porque você economiza um pouquinho de bateria. Mesmo que a bateria do Z2 seja muito melhor do que a do S5. Outra forma de deixar claro como se sai o hardware dos dois aparelhos é rodando um jogo. Eu vou rodar aqui o Asphalt 8, que é o jogo mais pesado disponível para os dois aparelhos. Então, tem aqui que eu vou rodar aqui o Asphalt 8. Vou colocar aqui no meio. O S5 já foi. Como a resolução é a mesma, o número de detalhes é o mesmo. Então, vou tocar aqui jogar, jogar. Deixei o som dos Z2 um pouco mais baixo, porque vai ficar na zona de barulho também. Próximo, próximo. E iniciar a corrida em 3, 2, 1. Então, toquei aqui basicamente ao mesmo tempo, nos dois dispositivos. E ver qual que sai. Lembrando que o Z2 tem 1 GB a mais de moeda RAM, enquanto o S5 tem mais clock. Isso, mais clock, dê uma diferença grande. Você pode deixar um do lado do outro para manter o mesmo ângulo de visão. E você tem aqui, os gráficos são exibidos exatamente da mesma forma, num como no outro. O S5 tem as texturas, que também aparecem nos Z2, o efeito de vidro quebrado, o blur aqui. E o efeito de vidro quebrado não apareceu, porque o corredor, na verdade, não bateu. E agora ele vai bater com tudo na parede. E tá aí, o efeito de vidro quebrado também nos dois aparelhos. Os dois rodam muito bem, sem travamento algum, sem engasgo algum, porque tem a mesma GPU. E dentro do jogo, a diferença de um gigaço de moeda RAM não ajuda o Z2. O S5 conseguiu abrir, de uma forma mais rápida, o game, algo que o Z2 deixou de lado. Opa. E... Na hora de reproduzir música, cada um tem o seu aplicativo, um é diferente do outro. Enquanto o Z2, ele tem uma interface mais limpa, ele é mais clean. Ele tem, além de ser preto em vez de branco, como é o S5, ele tem a opção de colocar o Clear Audio Plus e um visualizador que dá um VU, assim, uma coisa bem bacana. Já o S5, agora fica preto, ele é branco anteriormente. E ele tem algumas configurações que você pode mudar a velocidade de reprodução de áudio, mostrar letra, algo que o Z2 não tem. Além disso, ambos permitem que você utilize um equalizador sonoro. Pra vídeo também, cada um tem seu aplicativo, de novo é branco aqui e preto aqui. Eu tenho aqui exatamente o mesmo vídeo, vou rodar um vídeo em Full HD. Novamente, aqui já foi. É, aqui eu preciso ativar a rotação de tela, senão vai ficar um pouco difícil. Não, o jogo não. É o vídeo. Aqui, pausar, pausar aqui, puxar. E você tem aqui o mesmo vídeo sendo executado em ambos os players, exatamente no mesmo momento. Toca aqui pra jogar pra tela cheia. E os dois tem a mesma qualidade. Você pode ver aí o Z2 tem... Opa, aqui. O Z2 tem... Com a VU de Full HD, reproduzido com todos os detalhes. E o S5 com o Super AMOLED, reproduzido também com todos os detalhes. Aparentemente, a cor do Super AMOLED é um pouco melhor do que a do Z2. Mas a exibição de detalhes, como você pode ver... Vou jogar aqui um do lado do outro. Pra você notar a diferença que é basicamente inexistente entre ambos. Os dois conseguem o mesmo nível de detalhe e a mesma qualidade na hora do vídeo. Além disso, como já falei, ambos conseguem mergulhar em até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Eles têm certificação IPM-A7, o que garante proteção contra poeira e contra água. No dia a dia, o S5 parece um pouco mais rápido do que o Z2. Vocês podem achar que não, porque teoricamente eu sou um hater da Samsung. Isso aqui não é verdade, a Samsung sai muito bem no S5. Você tem o leitor de impressões digitais e o leitor de batimentos cardíacos. Algo que o Z1 não tem. Por outro lado, o Z1 consegue um design mais bonito, mais arrojado. Ele é um pouco maior. Mesmo com uma tela de apenas 1, 0,1 polegada um pouco maior. O aparelho é bem maior. Ele tem um aproveitamento de tela menor, porque os botões estão dentro da tela. O Z, o S5, os botões estão para o lado de fora. Então você tem mais altura aqui do que aqui. E a diferença entre a tela IPS e a Super AMOLED é praticamente inexistente. A melhor forma de comparar uma tela com a outra é no sol. E no sol, o S5 sai um pouco melhor. No final das contas, o S5 é um pouco mais parrudo do que o Z2 em números e também no dia a dia. Só que colocando entre um e um, só vai notar essa diferença. Colocando um lado do outro, a diferença é muito, muito pequena. Na hora das fotos, como você pode ver, a foto do S5 tem muitos detalhes. Ele tem uma câmera de 16 megapixels que tira imagens com ótimos detalhes, em boa luminosidade. Nessas duas fotos que você está vendo agora. As fotos de agora são do Z2. O Z2 tem uma câmera de 20.7 megapixels. É maior a resolução, você tem 5.248 por 3.936 pixels no Z2. Enquanto 5.312 por 2.938 no S5. A qualidade do Z2 é muito bacana também, macro, em boa condição de luz. Na foto noturna, essa do Z2, ele consegue um resultado melhor do que o S5. A foto tem pouco ruído, ela dá um pequeno blur, um pequeno embaçado na foto que é para ajudar na hora de exibir pouco granulado. E o S5, a foto do S5 agora é noturna. Ela é um pouco mais suja de ruído, só que isso não diminui a qualidade da foto. Ela fica muito boa, só que o Z2 é um pouco melhor. Se você clicar aqui nesses dois quadrados, você pode ver um vídeo feito com o S5 em 4K e com o Z2 em 4K. A qualidade de vídeo é basicamente a mesma, exatamente igual dos dois aparelhos. A resolução é a mesma. Os dois têm câmera lenta. E só clica aqui para comparar um vídeo com o outro. No final das contas, a diferença pequena fica mais a preferência entre Sony e Samsung, TV digital, para uma pegada mais com recursos extras, leitor de batimentos cardíacos, leitor de impressão digital. E o design, que é a diferença gritante entre os dois aparelhos. Também tem a interface da Atuisia um pouquinho mais pesada e ocupa muito mais espaço do que a Timescape UI da Sony. A decisão fica com vocês. Essas aqui foram as diferenças entre os dois aparelhos. Cliquem no link que está na descrição desse texto para conseguir ler um comparativo entre os dois dispositivos. Temos um comparativo lado a lado entre os dois gadgets. E leia mais textos como esse e vídeos como esse no tudocelar.com. É só clicar no logo que está aqui ou entrar no link também que está embaixo do texto. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, clique em se inscrever aqui embaixo. Ou se você estiver no futuro, daqui uns 5 anos, sei lá, ele vai estar aqui, 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 sei lá, onde ele ainda tem que se inscrever. Os carros voam. Enfim, se inscreva no nosso site, no nosso canal e receba os vídeos assim que a gente publicar. A gente tem pelo menos um vídeo por semana e geralmente faz mais vídeos do que uma vez por semana. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!